Oi, gente, olho marinho falando, bem-vindos ao canal, tudo bem com vocês, queridos? Então, gente, volta e meia a tão propagada, criticada, avacalhada e demonizada promiscuidade dos gays vem à tona, né? Dessa vez por conta da varíola dos macacos. Ok, gente, fazer sexo, o que implica muito contato físico e com várias pessoas aumenta, de fato, as chances de contágio. Isso é óbvio, né? Mas todas as vezes que fanáticos religiosos e ignorantes em geral tentam desqualificar as relações homossexuais é comum que usem contra nós o argumento da promiscuidade. É uma forma de nos reduzir a um comportamento selvagem, né? Como se fôssemos animais regidos por nossos desejos 24 horas por dia e que, por isso, não somos merecedores de respeito. Mas por que gays são tão promíscuos? Bom, em primeiro lugar, eu não sei se esta é uma afirmação correta, né? Existem tantos falsos estereótipos ligados a gays, provavelmente esse deve ser só mais um, né? Sejamos honestos também, né, gente? Heterossexuais não têm sido exemplos de fidelidade ao longo da história, né? Os milhões de exemplos de adultério é a prova de que a heterossexualidade não é sinônimo de monogamia. Fora que eu não estou bem certo de que um homem hétero solteiro é menos promíscuo de que um homem gay. Não tenho muito essa certeza não, viu? A maioria dos caras héteros com quem eu trabalhei conheciam todos os puteiros do entorno da empresa, casados ou não. Mas são justamente esses que adoram dizer que gays é que são promíscuos, não é? E os milhares de vídeos em aplicativos como TikTok e Kawaii, onde há flagras e mais flagras de traições, todos eles heterossexuais. O fato de gays terem mais parceiros não deve ser visto como algo negativo, né? Pra começo de conversa. Mas será que tem mesmo? E tendo, será que isso tem a ver com orientação sexual? Talvez o problema seja a falta de oportunidade no mundo hétero, não é não? Vejamos, acontece que homens, aparentemente, têm mais necessidade de sexo. Homens héteros pensam em sexo. Homens gays pensam em sexo. De maneira geral, héteros sabem que, se der em cima de uma mulher, né, que eles estão afim, provavelmente não vai dar em nada. Ou vai demorar dias, meses, né, para desenrolar alguma coisa. Mesmo que ela também esteja afim. Gays sabem que, se o outro cara também estiver afim, a conversa vai se limitar a tem local. Mulheres são socializadas para resistirem aos impulsos sexuais dos homens. Como se ceder fosse algo proibido, né? Ainda mais no primeiro encontro. As coisas mudaram um pouco nos últimos anos, mas ainda é bem assim mesmo que acontece, né? E é parte do ritual delas mostrar que não são fáceis. Assim como faz parte do ritual deles esperar que elas não sejam. Homens héteros fazem de conta que respeitam as mulheres e querem mais do que sexo, né? Hoje é bem mais fácil do que de uma geração para trás. Mas ainda continua a ter uma diferença entre homens e mulheres heterossexuais. Principalmente fora dos grandes centros, né? Entre dois homens é mais fácil. Não há necessidade de fingir. Os dois querem a mesma coisa. Não sei exatamente como é entre duas mulheres, mas acredito que também seja mais fácil e menos traumático, né? Resumindo, gente, a tal promiscuidade gay nada mais é do que promiscuidade pura e simplesmente. E não tem nada de errado nisso, né? A única diferença é que para nós, gays, é bem mais fácil, já que não temos tantos protocolos a seguir, né? Bastou estar afim. Então vamos parar de hipocrisia, né? De homofobia também. Porque a verdade é que gays transam mais porque não são tão cheios de regrinhas, né? Tão travados e tão hipócritas quanto heterossexuais. A gente quer e não tem vergonha de querer. É bem melhor quando os dois estão afim e fazem, ao invés de ficar passando vontade. Né? Héteros deveriam experimentar, inclusive. É bem melhor. Agora, é claro, eu sei que hoje em dia, nas grandes baladas, dos grandes centros, das grandes cidades, a coisa é menos travada entre os heterossexuais. Mas nos interiores, nos subúrbios, as coisas ainda são meio que assim, né? Há um travamento, essa coisa da religião também influencia muito, né? Essa socialização onde as mulheres, elas precisam passar esse ar de santidade, né? Tem toda essa coisa de seriedade, de se darem o respeito. É como se sexo fosse falta de respeito, né? Na cabeça deles é mesmo. E é uma coisa extremamente saudável, normal, da natureza, né? Natural que haja sexo. Tanto é natural que, apesar de todas as regras, apesar de todas as punições, apesar de todas as proibições, as pessoas continuam fazendo sexo. O problema é que, muitas vezes, fazem isso de maneira escondida, né? Ali, muito no sigilo e cheios de culpa. Essa culpa acaba atrapalhando muito o tesão dessas pessoas no momento ali, né? E depois também, depois a culpa vai crescendo, vai aumentando. Enfim, gente, façam o que vocês tiverem que fazer, né? Façam sexo sim, é bom, desde que você seja maior de idade, desde que você faça isso de uma maneira responsável, né? Tendo cuidado com as ISTs, tendo cuidado com gravidezes indesejadas, tendo todos esses cuidados, né? Tendo responsabilidade, gente, tendo responsabilidade, façam sexo mesmo. Sexo é ótimo, sexo é vida. Sexo faz um bem enorme para o físico e para o mental da pessoa, tá bom? Façam sexo sim, mas sem culpa, tá? E sem essa de ficar jogando essas culpas nos outros também, ou de ficar demonizando a vida sexual ali. Isso é muito feio e isso faz muito mal para o outro e para você também. Tá bom, queridos? Lembrando que amanhã tem vídeo novo, porque aqui neste canal todo dia tem um vídeo novo, era isso. E até amanhã.